Eu sou uma pessoa que eu tenho muita tendência, mas tenho muita tendência minha, pessoal, e quando se tem, em que ligar a gente tem que ligar, quando se vê que tem que atender a gente tem que cobrar a responsabilidade, a gente tem que cobrar. Na época, quando esse projeto já estava para ser executado, eu era secretário de Estrutura do Expo de Ciclo. E eu participo como secretário do Expo de Ciclo. E na composição, na composição, porque nós temos, na federal, com uma falta de partida. Não só ninguém, porque eu vi dinheiro muito alto para a falta de partida para o mundo do Ciclo. Aí eu dou uma questão de assistência ao pessoal que sai entre as casas, aí eu dou uma falta de partida, uma presidência paralelada dessas pessoas que têm que se oborver a estar na terra de A questão dos terrenos, que a prefeitura na gestão do assento, e se tornou uma partida, e também do valor da contabilidade de ele, que se for ainda, chegou o momento da prefeitura, logo parece que ele, o que não chegou ainda, o momento da prefeitura, logo parece que ele lá. E na época do secretário, começando com o secretário da paz, eu vi que isso e essa ordem fosse estalizada a questão da engenharia, a questão da gestão da paz, na parte técnica de engenharia, a decisão, pela secretaria de infraestrutura, mas ele já está saindo da secretaria, para me tentar, posso dar uma rara aqui, no meio do caminho, e, por surpresa, eu acho que foi um erro, um erro que não veio, eu acho que deveria ser estalizado pela estrutura, pela estrutura, porque lá, a gente tinha um pouco perto da situação, e aí tem um problema sério, e foi citado aqui pelo delegador do Peixoto País, que é a questão do projeto social. E aí, eu não poderia fugir, porque a secretaria hoje fiscaliza esta ordem, eu não poderia fugir, então, claro, vem aqui. A questão social, a questão europeuista, a questão da reorganização, a questão, para o enquadramento social, caralho de prazer, e prazer, cara, até chegar com a Secretaria, e até a história do governo direito, da inocência de ser degradado, tudo isso todo, porque aí a época se encontra que fosse a fiscalização feita, a questão biografia, de legal tratamento do prédio, constituição de casa, de Estado, fosse feita a fiscalização pela instituição. Por que? Por que! É a Caixa? A Caixa de Perla fica, é aálria, mesmo como disse aqui. Ela quer ser a banha para a presidência, ela é brava, ela é dificulta, aí fica pedido lá no pé, fica pedindo vários lados para a presidência, fica pedindo a presidência por lá no pé. E aí ele vai acontecer muitas coisas. É preciso a rechão, a secretaria de ministro, por agora. Por que essa setor? Porque a situação não vem. Por que ele acertou isso? E acaba com a banha da prefeitura. Que quer que a honra seja buscada a organização. Por isso que eu acho que o governo está no meio do outro. Só foi independente para dizer isso. Errou sim, porque até no começo. Ele ia ser fiscalizado por a secretaria de competência. A secretaria de fato, o governo está buscada a obra de construção, obra de educação. nas ruas no Brasil,幕áquio, uma Worcão, uma Crescendo e um P evidence da substituição. Pessoas que querem se ligar com o deputador, pessoas que querem se ligar com essa classe, ficam querendo fazer política, política básica. Dizendo a concessão da Aronha, dizendo a concessão, o prefeito Lina da concessão, a concessão foi o lugar mais que o candidato dessa administração. A concessão recebeu um ponto de investimento muito grande para o prefeito Lina. E é preciso que a gente diga, é preciso ser atacado. Então, a gente tem que ficar por isso. Porque, de fato, esta casa aqui, já é todo esta casa, nesses dois anos que está se aproximando agora, no dia 1º de janeiro, quando falo, dois anos que estão nesta casa, esta casa é diferente. de outras casas, que viviam aqui na vaga andando, que viviam aqui fazendo falta frio. Esta casa aqui tem muito o que levar a favor ou da administração, ou da direção, ou da direção, ou da direção, ou da direção do Estado, , tem que ficar para characteristico. da direção, e apenas cria uma história hacenático. E dessa casa vêm fazendo aqui tudo. um dos maiores públicos que a gente está aqui, sempre tudo é ser policia. Esta casa vem fazendo aqui grandes projetos de euro que vem financiando o porto do Lorento. Esta casa que vem também, após o projeto, sempre é a gente vir. Quando é o direito está no distanciamento do povo do Lorento. Não, não, não.